Questão 161. Considere os polinômios f de x igual a x³ mais 2x² e g de x igual a x mais 3. O valor do produto de f de x vezes g de x é igual a... Então, vamos fazer aqui esse produto f de x vezes g de x. Quem é o f de x? x³ mais 2x². Então, coloco ele aqui, x³ mais 2x² vezes aqui o g de x, que é x mais 3. Agora, a gente vai fazer uma distributiva. x³ vezes x dá x⁴, x³ vezes 3, 3x³. Agora, 2x² vezes x vai dar 2x³ e 2x² vezes 3, 6x². Como aqui eu tenho 3x³ e 2x³, eu tenho que juntar. Então, vai ficar x⁴ mais 5x³ mais 6x². E agora, a gente vai procurar nas alternativas qual está correto. Então, vamos observar aqui, x⁴, 5x³ e 2x². Está aqui na letra A. x⁴, 5x³ mais 6x². Podemos marcar e seguir para a próxima questão. Questão 162. Sendo p de x igual a x⁴ menos x³ mais 7 e q de x igual a menos x³ mais x². O polinômio que expressa o produto entre p de x e q de x é... Então, nós queremos o produto entre esses dois polinômios. Então, vamos escrevê-los aqui, x⁴ menos x³ mais 7 vezes menos x³ mais x². Aqui, nesse caso, é interessante a gente fazer os produtos separados e trazer o resultado. Então, x⁴ vezes menos x³, você vai fazer assim. x⁴ vezes menos x³. Aqui, no caso, temos um positivo aqui, x⁴, mais por menos fica menos, vai ficar negativo. O x é a base, mantém a base e soma os expoentes. 4 mais 3, 7. E nós temos uma potência de mesma base. aⁿ vezes aⁿ, mantém a base e soma os expoentes. Então, aqui, no caso, eu vou somar o 4 com 3, vai dar 7. Então, vai ficar menos x⁷. Vou fazer o próximo agora. x⁴ vezes x². x⁴ vezes x², mantém a base e soma os expoentes. x⁶, só que positivo. Agora, eu vou fazer o próximo. Menos x³ vezes menos x³. Já fiz esses dois, agora eu vou trabalhar com menos x³. Multiplico aqui, menos por menos dá mais. x mantém 3 com 3, 6. Então, aqui vai somar com x⁶. Agora, menos x³ vezes x². Vai ficar negativo, porque aqui é negativo e aqui é positivo. Então, x³ vezes x², x⁵, menos x⁵, no caso. Bom, agora a gente vai para o 7. O 7 é só colocar aqui direto, tá? Mais por menos, menos, 7 vezes x³. Mais por mais, mais, 7 vezes x². Como aqui eu tenho duas vezes aqui o x⁶, então, vai ficar menos x⁷, mais 2 vezes x⁶, menos x⁵, menos 7x³, mais 7x². Isso aqui corresponde ao produto entre p de x e q de x. Então, esse aqui é o nosso produto. Agora, basta a gente procurar a alternativa correta. Então, já vemos que não pode ser a letra B. A letra B está fora, porque ela começa aqui com menos 6, está fora. Não pode ser a letra C, porque começa com x⁷, tem que ser menos x⁷. Não pode ser a letra E. Então, essas aqui a gente já consegue eliminar. Nesse tipo de questão, é interessante a gente eliminar aqui, risca mesmo a alternativa que não vai estar correta e deixa só o que pode ser. Então, o primeiro termo aqui na letra A e na letra D está ok, mas, a partir do segundo termo, a gente já vê que a letra A está errada, porque aqui seria mais 2x⁶. Então, a letra A também foi eliminada. E aí, sobra só a alternativa correta, que é a letra D, que é exatamente o valor que a gente encontrou. Então, podemos marcar aqui a letra D. Questão 163. É uma questão sobre o Teorema de Tales. considerando R paralelo a S, paralelo a T. Essas duas barrinhas indicam que são paralelas. O valor de x é letra A, 2,5, letra B, 1,5, letra C, 3, letra D, menos 2,5, ou letra E, menos 0,5. Então, aqui nós vamos aplicar o Teorema de Tales. Eu vou criar aqui mais duas variáveis para representar essas retas. Nós temos aqui a reta U e a reta V. Então, nós temos aqui também a possibilidade de criar alguns pontos. Eu vou criar aqui alguns pontos, que são os pontos de encontro entre as retas. Aqui seria o ponto A, B, C, T, E e F. Bom, agora a gente vai escrever o Teorema de Tales e depois fazer a aplicação. Então, o segmento de reta AB, ele é proporcional ao segmento de reta BC, assim como o segmento de reta DE, ele vai ser proporcional ao segmento de reta EF. Agora, a gente coloca os valores. Quem é a distância de A até B? x menos 1. x menos 1 dividido por a distância de B até C, que é o 3. Deve ser igual a menos x mais 3, que é a distância de D até E, dividido por a distância de E até F, que é 1. Multiplicamos aqui meios pelos extremos. 1 vezes x menos 1, x menos 1. 3 vezes menos x mais 3. Olha só, 3 vezes menos x mais 3. Aqui, no caso, tem que fazer a distributiva. Então, vai ficar menos 3x mais 9. Então, quando eu multiplicar aqui, tem que multiplicar os dois termos. menos 3x mais 9. Vou passar esse menos 3x para cá, vai ficar positivo. Vou passar um para o outro lado, vai ficar positivo. Então, nós vamos ficar aqui com 4x igual a 10. Logo, x vai ser igual a 10 dividido por 4. x igual a 2,5. A alternativa correta na questão se encontra na letra A. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 164 da Banca Fundatec. Uma questão sobre o Teorema de Thales. Determine o valor de x no segmento abaixo, sabendo que A e B são retas paralelas. Então, nós temos aqui duas retas paralelas cortadas ou transversais. Então, vamos trabalhar com proporcionalidade. x mais 5 sobre 24 deve ser proporcional a 14 sobre 42. Aqui, no caso, o 14 e o 42 dá para a gente simplificar por 14. 14 por 14, 42 dividido por 14. Então, x mais 5 sobre 24. 4 é igual a 1 terço. Simplifiquei. 14 por 14 deu 1. 42 dividido por 14 deu 3. Multiplico cruzado. Vai ficar 3x mais 15. Porque o 3 vai multiplicar tanto o x quanto o 5. Igual a 24. 3x igual a 24 menos 15. Passei o 15 aqui. Ele está positivo, passa negativo. 3x igual a 9. x vai ser igual a 9 dividido por 3. Logo, o valor de x. É igual a 3. Alternativa correta na questão se encontra na letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 165 da Banca Fundatec. Considerando que R paralelo a S, paralelo a T, o valor de x corresponde a... Vamos lá. Nós temos aqui uma questão que envolve o teorema de Tales. Ele coloca que a reta R vai ser paralela à reta S e vai ser paralela à reta T. Não saiu, mas nós temos aqui as três retas que são paralelas. E nós temos duas retas que são perpendiculares. que eu vou chamar aqui de U e de V. Então, temos aqui as cinco retas. Como funciona aqui o teorema de Tales? É o teorema das proporcionalidades. Então, o 12 é proporcional a x, assim como o 14 é proporcional ao 4. Então, aqui no caso, a gente vai simplificar primeiro aqui o 14 e o 4. Então, vai ficar 12 sobre x igual a 7 sobre 2. Aqui eu vou simplificar por 2 em cima e embaixo para ficar melhor de trabalhar. E agora a gente vai multiplicar aqui o x vezes o 7. Vai ficar 7x igual a 2 vezes 12, que é 24. O 7 vai passar dividindo. Então, vai ficar 24 dividido por 7. E aí, a alternativa correta da questão se encontra na letra D. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 166. Analise as assertivas a seguir. A primeira assertiva diz o seguinte. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto. A segunda assertiva, todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa. E a terceira assertiva, os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais. Quais estão corretas? Apenas a 1, apenas a 2, apenas 1 e 2, apenas 2 e 3 ou 1, 2 e 3. Então, vamos lá. Vamos analisar um triângulo retângulo. O triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. Aqui é chamado de ângulo reto. Portanto, o primeiro item é um item certo. Todo triângulo retângulo tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. O primeiro está ok. O segundo item, todo triângulo retângulo tem catetos e hipotenusa. Também está correto. A hipotenusa vai ser o maior lado, vai ficar em frente. Se tiver dúvida onde está a hipotenusa, faz uma setinha aqui. Vai estar sempre em frente ao ângulo de 90 graus. E os outros dois serão os catetos. Isso aqui também está correto. E a terceira diz o seguinte, os ângulos internos de um triângulo retângulo possuem medidas iguais. Impossível, tá? Nós temos aqui um ângulo de 90 graus e os outros dois são diferentes de 90 graus. Então, nós temos aqui o item 1 e 2, que são corretos. E a alternativa correta na questão é a letra C. Questão 167. A figura baixa ilustra dois triângulos retângulos. ABC, que é esse triângulo maior. Temos aqui o triângulo maior, que é o triângulo ABC. E o triângulo aqui é CD, que é esse triângulo menor. Então, temos aí dois triângulos retângulos. Sabe-se que AB é igual a 10. Está aqui o valor, medida de A até B. DE é igual a EB, que é igual a 6. Distância de D até E, 6. Distância de E até B, também 6. Qual é a medida do segmento CE? Então, esse segmento aqui, de C até L, não me deu nenhum valor. Então, eu vou chamar ele de X. Esse pedacinho aqui vai ser X. Agora, a gente vai usar o conceito de semelhança de triângulos. Então, eu vou trabalhar com o seguinte. O que eu fizer com o triângulo menor, eu vou fazer com o triângulo maior. Então, eu vou fazer aqui a razão entre a altura e a base. Vamos dividir aqui 6 por X. No triângulo maior, eu vou dividir a altura, que é 10, pela base. Só que a base do triângulo maior não é só esse pedacinho 6. É 6 mais X. Então, ou X mais 6. E agora, eu vou multiplicar meios pelos extremos. Então, 10 vezes X, 10X. 6 vezes X mais 6, 6X, mais 36. Por que ficou 36? Porque quando você multiplicar X mais 6, você vai ter que multiplicar tanto o X quanto o 6. Por isso que aqui ficou 6X mais 36. 10X menos 6X igual a 36. 4X igual a 36. X igual a 36 dividido por 4. X igual a 9. Portanto, a alternativa correta aqui na questão se encontra na letra B. Questão 168 da Banca Fundatec. Considerando as medidas existentes na figura abaixo, determine o valor de X, sabendo que o triângulo ABC é um triângulo retângulo. Letra A, valor de X, 8,64. Letra B, 3. Letra C, raiz de 0,8. Letra D, raiz de 311,4. Ou letra E, 8,64. Então, vamos analisar aqui a nossa questão. Nós temos um triângulo retângulo e dá para a gente resolver a questão utilizando aqui o teorema de Pitágoras. Então, a hipotenusa elevada ao quadrado. A hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, você coloca ela primeiro. Hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Quem serão os catetos? X e 5. Então, X ao quadrado mais 5 ao quadrado. 5,8 elevado ao quadrado é 5,8 vezes 5,8. 8 vezes 8,64. Põe o 4 e vai ao 6. 8 vezes 5,40. Com 6,46. 5 vezes 8,40. Põe o 0 e vai ao 4. 5 vezes 5,25. Com 4,29. Somamos agora. 4,6. 13 foi 1. 33,64. Porque aqui eu tenho duas casas decimais. Então, 33,64 é igual a X ao quadrado mais 25. 5 ao quadrado é 5 vezes 5, que dá 25. Então, 33,64 menos 25 é igual a X ao quadrado. Aqui, no caso, 33 menos 25 dá 8. Então, 33,64 menos 25. 8,64. E é igual a X ao quadrado. X vai ser igual a raiz de 8,64 centímetros. Portanto, a alternativa correta na questão se encontra na letra E. Podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 169. É uma questão sobre o Teorema de Pitágoras. Considerando um triângulo retângulo ABC, com base igual a 4 centímetros e altura igual a 7 centímetros, conforme figura a seguir. Então, temos aqui a base, que é 4, e temos a altura, que é 7 centímetros. O valor da hipotenusa desse triângulo é... Bom, a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então, vai ser a distância de A até C. Então, X ao quadrado tem que ser igual a 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado. O Teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Os catetos aqui serão 7 e 4. Essa ordem aqui, 4 ao quadrado mais 7 ao quadrado, não importa. Se eu colocasse aqui X ao quadrado igual a 7 ao quadrado mais 4 ao quadrado, o resultado seria o mesmo. Então, a única coisa que você tem que prestar bastante atenção é a hipotenusa. A hipotenusa vem sozinha. Então, vamos resolver. X ao quadrado vai ser igual a 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. Mais 4 ao quadrado, 4 vezes 4, 16. Agora, a gente vai somar esses dois valores. 9 com 6, 15. Põe o 5 que vai 1. 1 com 4, 5. Com mais 1, 6. Então, temos aqui que X ao quadrado é igual a 65. Logo, X vai ser igual à raiz de 65 centímetros. Alternativa correta na questão. Letra B, podemos marcar e seguir para a próxima. Questão 170. Uma escada do corpo de bombeiros foi apoiada na parede de um prédio em chamas exatamente a uma altura de 6 metros. Se a base da escada dista do prédio 8 metros, então, podemos afirmar que a escada mede letra A, 8 metros, letra B, 9 metros, letra C, 8,5 metros, letra D, 10 metros ou letra E, 12 metros. Então, vamos organizar aqui as nossas informações. Nós temos a altura do prédio, que é de 6 metros, e temos que a escada, a base dela dista 8 metros do prédio. Então, aqui será a base da escada e aqui é onde ela está apoiada, certo? Isso aqui é a ideia da questão. Aqui seria a escada e aqui seria o prédio. Vamos considerar para entender certinho o nosso problema. Aqui é 8 metros, beleza? Então, nós podemos aplicar aqui na questão o teorema de Pitágoras. Aqui nós temos um ângulo de 90 graus, nós temos os catetos e o tamanho da escada seria exatamente a hipotenusa. O que diz o teorema de Pitágoras? Que a hipotenusa elevada ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, cateto oposto elevado ao quadrado mais cateto adjacente elevado ao quadrado. No caso desse tipo de questão, você só tem que se preocupar mesmo em verificar quem é a hipotenusa, tá? Essa ordem aqui não vai atrapalhar na hora da conta. Então, a minha hipotenusa é o que eu quero, eu vou chamar aqui de x. Então, x² é igual a 6² mais 8². Se eu inverter aqui o 6 com 8, não vai ter problema nenhum. O que eu não posso errar é a hipotenusa, ela tem que ficar aqui sozinha. Então, x² é igual a 36 mais 64. x² é igual a 100. x vai ser igual a raiz de 100. x vai ser igual a 10. Então, temos aí a escada com 10 metros de comprimento. Podemos marcar aqui a letra D, que é a alternativa correta, e seguir para a próxima questão.